Oi abençoada, oi abençoada, tudo bem? Como que estão as coisas? Tá tudo tranquilo? Tudo dentro da normalidade? Passando aqui hoje para a nossa reflexão do dia, dia 25 de junho de 2023. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem para ouvir hoje. Muitas vezes, quando erra, talvez você não admita como é frágil e vulnerável. Nesses momentos, peça a Deus que lhe conceda força e sabedoria para agir da melhor maneira. Embora nem sempre isso seja fácil, com fé e determinação, tudo é possível. Deixe que o Senhor o purifique, santifique e restaure. Coloque-se com total confiança nas mãos dEle e fique tranquilo. Meditação. É admirável o modo como Deus restaura, cura, purifica e santifica as pessoas. Confirmação. E naquele dia direis, louvai ao Senhor, aclamai o Seu nome, divulgai entre os povos as proezas que Ele faz, comemorai, sublime é o Seu nome. Isaías 12, 4. Louvai ao Senhor, exaltai, aclamai o Seu nome, porque Deus restaura, cura, purifica e santifica as pessoas. Todos nós, assim como uma peça, um carro, uma moto, nós precisamos de alguns reparos, nós precisamos de alguns ajustes. E muitas vezes, confrontar esses ajustes necessários na nossa vida, requer uma sensação de admitir, as nossas fragilidades, admitir que nós temos as nossas fraquezas, e que nós temos os nossos erros, mas que principalmente nós temos a quem socorrer, a quem pedir socorro, né? Quando a gente está doente, que a gente está com alguma enfermidade, com um mal-estar, ou com alguma dor, nós procuramos o hospital. Mesmo sem nem saber o médico que está de plantão ali. Não conhecendo o corpo de profissionais, o corpo técnico, sem saber se tem a medicação correta, mas nós vamos em busca de uma solução. E ali nós nos submetemos ao tratamento que eles têm. Nós não questionamos qual faculdade foi feita, se tem uma pós, se não tem, nós não questionamos. Quando nós percebemos que nós estamos doentes em alguma situação espiritual, nós também deveríamos ir ao hospital celeste, sabendo que ele é o mestre dos mestres, é o médico dos médicos, que ele é capaz de identificar qualquer doença, qualquer prognóstico e diagnóstico e curar. e restaurar, e salvar, e purificar. Porém, nós, às vezes, temos uma dificuldade, né? De procurar esse hospital, de procurar esse doutor. E, às vezes, a gente procura ele só no momento da dor, no momento da alegria. Ninguém vai lá no hospital, ninguém vai lá no hospital falar pro médico assim, Oi, vim aqui só fazer uma visitinha, estou ótima, minha saúde está em dia, tá? Você dá uma boa noite, tudo bem? Não. Mas no hospital do mestre, dos mestres, no hospital de Jesus, quando a gente tem uma intimidade bem intensa com ele, nós podemos estar diante dele em qualquer circunstância. Estando com dor, pedindo restauração, cura, libertação e purificação. Estando na alegria, agradecendo, louvando, exaltando o seu nome, pela sua providência, pelo seu agir. Então, tanto na ação de graças, como pra pedir, a gente sempre tem que ir de encontro à vontade dele. Então, eu desejo que você coloque assim, quando a gente coloca que ele é o hospital da nossa vida, e que a gente não precisa ir somente no momento da enfermidade, mas sim no momento da alegria, da gratidão, do louvor, tá passando por uma dificuldade, ó Senhor, te louvo, te bendigo. Estou passando por isso, mas eu vou sair mais forte. Tá num leito da morte, chorando por alguém, tão querido que partiu. Senhor, eu te louvo, te bendigo, pela oportunidade de ter vivido tanto tempo com essa pessoa, e que agora nós estamos aqui. O Senhor emprestou ela pra nós, e agora o Senhor tá recolhendo de volta ao seu lado. Quando a gente tem essa... Essa clareza de que devemos louvar e agradecer a Deus em toda e qualquer circunstância, talvez a coisa se torne um pouco mais leve. Não significa que nós vamos estar imune aos sofrimentos. que não vai acontecer nada de ruim com a gente. Mas significa ter a certeza que o sofrer pode vir, mais que a graça. A confiança em saber que Ele tudo pode. Ele cura, Ele purifica, Ele restaura e Ele liberta. Isso sim, faz a caminhada parecer um pouquinho mais leve. A certeza de esperança de dias melhores. Um lindo beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima mensagem do dia. Até mais!